A televisão me deixa o povo muito burro demais Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida E agora toda noite quando deita é boa noite, querida Por vida, fala pra mãe que eu nunca li no livro Que o espirro fosse um vírus sem curar Desce-me e tem-se pelo menos uma vez criatura O que dê? Fala pra mãe A mãe diz que eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada A luz do sol me encalmada, então deixa a curtida fechada É que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais O que dê? Fala pra mãe que tudo que a antena capta Meu coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura O que dê? Fala pra mãe A mãe diz que eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada A luz do sol me encalmada, então deixa a curtida fechada É que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais E eu digo, ô líder, fala pra mãe Que tudo que a antena capta, meu coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Ô líder, fala pra mãe Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Oh, 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 oh